Olá, caralhinhas do YouTube, hoje estamos em mais um vídeo do canal Genhocas e Cine. E hoje eu vou ensinar a vocês como que tem dentro de um aparelho de interfone. Então, bora para o vídeo. Primeira coisa, temos um parafuso aqui, então teremos que desparafusar para conseguirmos abri-la. Aqui eu comprei essa desparafusadeira e agora eu vou desparafusar ela. Pronto, desparafusamos. Agora vamos ver o que tem dentro. Bom, inicialmente já podemos ver que temos um Prost Bottom aqui, ó. Parece que está bem danificado, parece que está bem estragado, porque eu ganhei e parece que está bem estragado. Já esse daqui, esse botão, parece que funciona, esse Prost Bottom. Então, aqui são os negócios da ligação, aqui, ó. Aqui que regula são esses parafusinhos. Você sempre tem que regular com esse parafusinho. Então, usa uma placa mãe. A marca dele é HDL. Mesmo que ele não está fazendo propaganda para a gente, eu estou assinando ele. Aqui temos um negócio que, se eu não me engano, é o que você fazia esse daqui, ele dá contato. Não sei muito bem, vou pesquisar e depois respondo nos comentários. A gente tem um cabo positivo, negativo e um de informação, que leva ao telefone. E aí, naquilo que a pessoa liga, o cabo fica aqui, ó, e aí deixa aqui desligado. E quando liberamos, a gente aperta o botão, aí ele liga. Agora, esse foi o vídeo. E se gostaram, pessoal, e se gostaram do nome dele, não se esqueça de dar o like. E a meta de hoje para os likes é de 50. Se inscreva. E mais isso, como esse, você encontra aqui. Higienhocacia.